Meus amigos, começando o Pipocando, eu, Rolandinho, não é o Orlandinho, meus amigos, ele não é o cara que dança, a dancinha, é Rolandinho. É isso. Bom, se você quer aprender como chegar chegando, é só você ver essas entradas mais épicas de personagens. Ele chega, pã, pã, pã. Quer que eu meta uma entrada épica aqui? Por favor. Ah não, eu tô com isso, achei que você ia falar não. Sério? Cheguei, vai. Segue o bonde. É o seguinte, Um Lugar Silencioso Parte 2 tá chegando. Cara, o primeiro filme foi uma experiência surreal que eu tive no cinema, todo mundo em silêncio, susto atrás de susto, foi muito legal. E o novo, galera, não fica devendo, né? A crítica internacional tá elogiando muito, tem até mais de 90% no Rotten Tomatoes. A galera tá pirando. E nessa sequência, a personagem da Emily Blunt, ela continuou lutando pra sobreviver com a família, mas dessa vez num mundo desconhecido, olha que da hora. Bom, e agora as criaturas que atacam pelo som não são a única ameaça, mas falar mais que isso é dar spoiler. Então, é... Os monstros não gostam de spoiler. Tem muita surpresa de tirar o fôlego e o elenco tá sensacional. Uma das novidades é o nosso queridinho frio e calculista Cillian Murphy. Bom, galera, então fica aí no aguardo de Lugar Silencioso 2, que já é uma promessa desse ano. Bom, pra começar, uma coisa é certa. Tem vários motivos que fazem uma entrada ser épica, principalmente quando um personagem aparece pela primeira vez. Épico, que na verdade vem do latim. É... Epículos. Epículos, que é o deus da... Tão cortando. Tão cortando. Tão cortando. Tão cortando. É verdade. Explica pra ele. Bom, só com planos detalhes, aqueles mais fechados e sem nem mostrar o rosto dele, a montagem já deixa claro que o cara é um aventureiro experiente e casca grossa. Se liga. Cê é o bichão mesmo, hein, doido? E o melhor é que o índio ainda usa aquele chicote pra desarmar um cara, mesmo de costas, dando mais peso pro momento em que o Harrison Ford sai das sombras e revela o seu rosto. Quero revelar aqui que quando eu era pequeno, eu confundia o Indiana Jones com o Beto Carrero. O Indiana Jones tem uma montanha-rusa? Indiana Jones. Indiana. Eu confundi a cara. Indiana Jones. Além do nosso arqueólogo favorito, a primeira aparição da Trit em Matrix já mostra logo de cara que aquela mulher é misteriosa e braba. Braba mesmo. Poucos vão lembrar, mas vamos falar. Aqui na cena fica parecendo que a personagem tá à mercê dos policiais, mas ela vira o jogo, arrebenta todo mundo, sem falar daquele inesquecível chute da garça em slow motion de 360. Eu adoro o Bruno como parceiro, porque tipo assim, ele nunca acredita nos temas. As entradas mais épicas do cinema. Ninguém vai lembrar dessa aqui, mas a gente vai falar da Trini de Matrix. Qual assim ninguém vai lembrar? Essa é uma das entradas mais épicas. É só porque o filme é antigo, ninguém vai lembrar de Matrix. Não, Matrix não é antigo. Mano, ô, é muito louco. É a garça. É a garça. Só que nem toda entrada precisa ser B10, né galera? Pra ser incrível. Como é o caso, por exemplo, do capitão do Jack Sparrow chegando de um jeito completamente hilário no primeiro Piratas do Caribe. Lembra como é que é aquilo? Coisa boa demais. A cena começa, cara, muito grandiosa. O Jack aparece todo imponente, em cima do mastro de um navio, com um olhar confiante. Fora a música super épica no fundo. É, mas logo em seguida, esse glamour acaba com a revelação de que na verdade ele tá em cima de uma canoa improvisada, toda desburacada e prestes a afundar. É sensacional, né? O jeito de apresentar o personagem e dizer, ó, esse é um personagem que, apesar de ser um personagem importante, forte, tu olha pra história e tal, é um personagem cômico. Não, e ele é fake. Fake, 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 fake. A sequência ficou marcante com essa quebra de expectativa, porque mostra de uma forma bem simples quem é esse personagem e como é que ele lida com os problemas daquele jeito excêntrico. Lembrei, muitos diretores não perdem a oportunidade de usar a primeira cena do filme pra meio que mostrar o clima do filme e você conseguir meio que fazer uma... Você consegue entender do que o filme se trata na primeira cena? Já prepara você, né? Já, já, já... É, às vezes prepara. Às vezes desprepara. Outra cena inusitada que também diz muito sobre o personagem é a do Walter White, né? De cuequinha com a máscara de gás dirigindo um furgão pelo deserto. A cena, ela é tão bem escrita e montada que prende a atenção do público e deixa todo mundo querendo saber como é que esse cara se meteu naquela enrascada. Isso que é um piloto, meus amigos? Dando um gostinho de quero mais. Tem muita gente que reclama... E é engraçado que ele é o piloto do carro, é o piloto do episódio. É, tem gente que reclama desse piloto, mas eu acho esse piloto um absurdo. As pessoas reclamam desse piloto? Tem gente que reclama, não sei. Tem gente que fala que não gostou do primeiro e depois foi se encantando com o Breaking Bad. E ao contrário, eu vi o primeiro episódio em um episódio que já conta muita coisa. Você fala, meu, e aí agora? Vai acontecer o quê? É muito legal rever essa cena porque ela induz a gente a pensar que o Walter fez tudo aquilo para a família. Mas na verdade, um jeito de esconder a real motivação do cara. Eu estou falando com a minha família agora. Eu sou Gatsby. Mudando um pouco o foco se tem um diretor que sabe apresentar bem os personagens, né? Com essas entradas dignas de um verdadeiro espetáculo. Esse cara é o Baz Luhrmann. Por exemplo, toda a sequência da primeira aparição ali do Gatsby em O Grande Gatsby é simplesmente espetacular, galera. Desde a montagem até o crescendo da trilha sonora. Tudo muito bem arquitetado e bem bolado. É, essa cena inclusive é a mais icônica do longa. E não é pra menos. A junção disso tudo serve pra mostrar que o personagem do DiCaprio é o cara, né? Com o direito a fogo de artifício no fundo. Então é um trabalho aí quase semiótico você olhar pra isso e ver o que representa, né? Quando você vê só esse quadro, assim. Exatamente. Bom, além do Gatsby, o Luhrmann já tinha dirigido uma outra entrada grandiosa no musical Moulin Rouge, apresentando ali a Satine de uma forma memorável com o trapézio. No momento ele chama a atenção, com aquele figurino totalmente extravagante, um e-chap de Diamonds Are Girls Best Friend, com Meadow Girls e, claro, todo o charme da Nicole Kidman. Falando em Sex Appeal, a entrada do Honey lá em 007 contra o satânico Dr. Tornou, não só definiu o padrão de Femme Fatale pra saga, mas também causou uma baita polêmica na época. É, isso porque na época, galera, o biquíni usado na cena foi considerado como uma roupa escandalosa, já que pros padrões dos anos 60, aquilo era quase um nu frontal mesmo. Olha só. Mas era essa a reação que a equipe de figurino queria causar, até porque eles se basearam no quadro O Nascimento de Vênus pra criar ali o traje da Bond Girl. De tão icônica, a entrada foi reproduzida em outro filme do 007, com a Hailey Berry e dizem até que a cena inspirou a Playboy a lançar a primeira capa com a foto de um biquíni. 32 anos depois da Honey, a Cameron Diaz fez a sua grande estreia nos cinemas, com aparições pra lá de sedutoras, na pele da Tina em O Máscara. Nossa, faz tempo mesmo, né? No começo do filme, galera, a Tina já chega de vestido vermelho, dando uma batida de cabelo no melhor estilo Joelma, mostrando que ela é muita areia pro caminhãozinho de qualquer um daquele filme. É, e não dá pra deixar de falar aqui, né, da entrada dela no cocobongo, com aquela dança super sexy, que deixou a molecada de queixo caído, né, babando na época, igualzinho a própria Máscara, que faz isso na cena. Bom, e já que o assunto é esse, galera, não tem como deixar de fora a apresentação memorável da Sherry Stone em cassino, né, quando ela mete o louco com as fichas, depois de passar a perna em todo mundo. A cena, ela é tão eficiente que só do Danilo ficar lá, encantado, com a golpista, o público já entende os personagens e qual que vai ser o conflito do filme. Pra completar o carisma grande da atriz, o frame congelado e a escolha de Love is Strange, né, na trilha sonora, funciona tão bem que a gente acaba se apaixonando junto. Bom, agora pra gente variar um pouquinho, também existem aquelas entradas que se tornam imortais no cinema pela ameaça dos personagens. Vamos entender isso aí, quando o assunto é sair tacando terror, o T-Rex no primeiro Jurassic Park fez muito marmanche se borrar, uma aparição digna de um verdadeiro rei dos dinossauros. Toda a preparação pra chegada do Dino é uma aula sobre como construir o suspense. É verdade, o som das pegadas, com a água tremendo nos copinhos, né, traz uma tensão e você, na verdade, só vê a cabeça do T-Rex, só a cabeça, ele aparece muito pouco e é só a cabeça. É, porque deu tudo errado lá, o bicho não era tão bom quanto eles imaginavam. E acabou gerando esse efeito, né. Essa ideia Hitchcockiana de não mostrar uma ameaça logo de cara e construir a tensão aos poucos, também foi usada pelo Ridley Scott pra introduzir o xenomorfo em Alien. Xenomorph! Também! Que nunca aparecia. Fala Xenomorph! Xenomorph! Vem, 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 vai! Bom, tudo parecia tranquilo e o pessoal da nave Nostromo tava ali de boas, até que... A criatura explode no peito dos tripulantes, mostrando... De um só, né? Não, no começo é de um, depois é de outro, não, depende do qual filme que é. Explode no peito dos tripulantes, mostrando a sua segunda forma. A chegada do Alienígena é absurda, não só por causa do timing, do jumpscare, mas também, né, porque nem o elenco sabia o que ia rolar, o que tava rolando, exceto, claro, o próprio John Hurt, que foi o cara que sofreu, né, a espurrada. Claro que a violência gráfica da cena foi muito importante pra essa entrada do Alien ficar, saída do Alien, ficar eternizada, até porque sangue é uma coisa que marca muito o público, né? É, não é à toa que a primeira aparição do Kevin Spacey como serial killer, né, John Doe, lá no filme Seven, também, né, é tão impactante. Porque a chegada do personagem teve uma sacada que foi muito genial em um trailer de investigação. A gente simplesmente não esperava ver o bandido do filme se entregando pros mocinhos. O jeito como o David Fincher subverteu esse gênero, né, com esse plot twist, ajudou a estabelecer a entrada do John como uma das mais chocantes dos longas de serial killer. E antes disso, galera, o silêncio dos inocentes já tinha mitado, né, com a apresentação do Hannibal Lecter, causando arrepios sem qualquer violência, graças aí à atuação impecável do Anthony Hopkins. E além disso, por se passar ali no ponto de vista da Clarice, a entrada do Hannibal fica mais sinistra, já que a tensão aumenta conforme ela atravessa ali o corredor dos malucos. É só o fato do personagem aparecer ali de pé, com os olhos cobertos por sombra e cumprimentar o protagonista com aquele bom diazinho, já mostra que tipo de psicopata ele é, né. Que bom diazinho. E por falar em maníacos loucos, a entrada do Coringa em Batman o Cavaleiro das Trevas é indiscutivelmente uma das mais épicas dos filmes modernos de super-herói. O mais interessante é que antes do palhaço do crime realmente aparecer de verdade, ele é apresentado a partir do que os outros bandidos ouviram falar sobre ele. É genial isso, né cara, é muito bom. Você lembra dessa cena que no final é ele mesmo? Ele é um dos Coringas, né. Ele é o último. Ao longo da sequência ali do assalto ao banco, isso dá uma baita força pro personagem e quando ele finalmente aparece, o público percebe que tudo que falaram dele era verdade. Agora indo pro lado do Damarville, vários vilões tiveram entradas épicas, tipo o Loki e o Thanos, mas nenhuma delas foi tão inesperada e insana quanto em Soldado Invernal. Até porque na cena da rodovia os Vingadores estavam de boas discutindo um plano e aí do nada o Bucky joga a testemunha pra fora do carro em movimento e sai metendo bala. Sem precisar de joias do infinito ou discursinho pronto, a cena estabelece bem o nível de ameaça do personagem, revelando que o cara é uma verdadeira máquina de matar. E quem também entrou em cena e pegou todo mundo de surpresa, fazendo a galera inclusive gritar no cinema, foi o Darth Vader trucidando os soldados rebeldes no final de Rogue One. Essa cena ficou um dos melhores fanservice da saga, porque nenhum outro filme tinha mostrado o Lord Sith lutando com tanta selvageria e tanto sangue nos olhos. É, porque normalmente era mais econômico, o Darth Vader aparecia ali, pá. Ah, nessa ele, mano. Aliás, como a força é poderosa na família Skywalker, o Luke seguiu os passos do pai e aprendeu a fazer entradas míticas pra salvar a galera. Fica o destaque pra quando ele chega trucidando o exército de Dark Troopers na última season de um final de Mandalorian, numa clara homenagem à cena do Vader, mas invertendo os valores. Essa onda de entradas triunfais pra salvar o dia sempre rendeu momentos épicos e um ótimo exemplo é o Thor chegando em Wakanda em Guerra Infinita, gerando aplausos até em sessões de imprensa. Eu estava numa dessas e realmente aconteceu. Mas, obviamente, galera, o topo do pódio fica pra cena dos portais com todos os heróis que voltam à vida em Ultimato, arrepiando os cabelos até onde você não imaginava. Aonde eu não imaginava? Na modelo do pé. Na perto de um portal bem específico. Verdade, um portal escuro. Só que muito antes desses heróis, os guerreiros da Terra-média já eram mestres em fazer entradas épicas. Tipo o Gendalf chegando com o exército em As Duas Torres. Lembra dessa cena? Lembro. Quando estava tudo pegando, o bagulho estava sinistro e ele aparece lá na montanhinha. Difícil saber o que é mais grandioso nesse momento. O mago chegando na hora H, o exército descendo a ladeira ou a luz ofuscando os orques ao som daquela obra-prima da trilha sonora. Fala com as pessoas. Pela volta do cinema. Pela volta do cinema. Pelas sessões lotadas de gente. Pelas pipocas de R$85,00. Pela euforia. Todo mundo correndo no shopping, se atropelando. As cabines de imprensa, onde só tem gente chata olhando. Surubas da cultura pop. Surubas da cultura pop. Batida de palma quando o herói aparece na tela. Tudo isso, a gente tem uma nostalgia agora que a gente está sem. Uma semana dessa merda, a gente já vai estar enjoado, com certeza. A gente não bate a p*** quando os heróis entram na tela. Palma! Ah, palma sim. Tia, solta o conteúdo e ele vem para o YouTube.